Você coloca seu paciente de lado, de forma lateral. Ele fica de frente para você. Você coloca o apoio da cabeça aqui, pode ser a própria cabeceira da maca. Chega ele para cá, chega mais, mais, ok. Pronto. Você, a perna dele inferior um pouquinho dobrada, a perna superior dobrada com o pé na região poplita do joelho, essa covinha aqui. Colocou, tá? O braço dele, você pega aqui no braço dele assim, e puxa para ele ficar mais rotacionado na posição para fazer o ajuste. Facilita muito. Coloca a mão inferior no braço superior, segurando acima do pulso para não machucar. Segura aqui. Você coloca seu braço aqui, ou faz isso, ou faz isso. Onde você tiver mais apoio, tá? Eu vou fazer isso aqui, colocar meu cotovelo assim. Coloquei, tá certo? E coloco meu joelho da perna superior no joelho da perna superior dele. Então, o ajuste acontece quando eu forçar o joelho dele para baixo, com o meu joelho, e chamar para o meu lado para fazer o ajuste. Mas antes disso, vale a pena falar sobre o que é hernia de disco. O termo hernia de disco quer dizer saltar para fora. O que é o disco? Aqui, ó. O disco são essa parte gelatinosa aqui, ó. Essa parte gelatinosa, tá vendo? Aqui, ó. Que serve como amortecedores para que uma vértebra não tenha atrito com a outra. Osso com osso. Senão, isso vai causar um desconforto tremendo. E vai impedir a mobilidade também, tá certo? O que é que acontece? Quando há uma pressão, um desvio qualquer, isso aqui começa a sair para fora. Aí o termo hernia. Há três tipos de hernia. A hernia protusa, quando vem para fora só um pouquinho. A hernia extrusa, que vem mais ainda. E a hernia sequestrada, é quando essa parte, o líquido dessa parte gelatinosa, sai todo, derrama. Aí isso aqui já é uma hernia o quê? Uma hernia sequestrada. Nesse caso, é necessário que tenha intervenção cirúrgica. Se a pessoa não quiser fazer, pode fazer a crioplaxia e ela vai ter uma melhor qualidade de vida. Tá certo? Vai depender da pessoa. Então, vamos aqui fazer o ajuste para hernia de disco na região lombar, na L3. Eu quero te falar o seguinte, ó. Se você não é um profissional, não faça. Senão você pode machucar a pessoa grandemente. Porque existem outros procedimentos para se fazer o ajuste, tá certo? Como, por exemplo, tem que desbloquear acima na parte superior e abaixo na parte inferior, onde está a hernia. Tá certo? Agora vamos ao ajuste. Lembrando o seguinte. Uma suposição que essa hernia esteja na parte lateral do lado direito. Então, você não pode ajustar do mesmo lado. Tem que ser o lado contrário. Se você está desse lado pressionando, você tem que fazer o desbloqueio do lado contrário para tirar a pressão. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Você coloca o seu joelho no joelho dele, tá? E faz aqui, ó. Um ajuste geral, justamente para não atingir, depois de outros procedimentos, justamente para não atingir o local exato da L3, onde está localizada a hernia. Tá bom? Então, você vai fazer aqui, ó. Rotaciona o ombro do paciente para a maca, dessa maneira, ou assim, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Dessa maneira. A sua mão aqui, ó. Tá vendo assim? Na apófise transversa, ou seja, do lado, tá? Não pode ser no meio. Do lado contrário ao bloqueio de tahernia. Tá? E vai, ó. Pede para ele inspirar, inspira e ele expira. Solta e você, ó. E realiza o ajuste. Bem devagar, com calma. Quase fazendo o alongamento primeiro, ó. Vai, vai, vai. Alongando. É um ajuste bem de leve. Não é igual aos outros que você faz assim, ó. Tá? Dá um trust. Assim, mas rapidamente. Pá! Não. Vai devagar, tá? Lembrando que existem outros procedimentos. Se você não é profissional, não faça. Tá ok? Gostou? Dê seu like, curta e compartilhe. Eu sou o Baruco Magno, que é um praxista. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.